Afinal, por que você atrai de forma inconsciente pessoas que têm o mesmo padrão? Seja pessoas com traço narcisista, seja pessoas que são mais manipuladoras, pessoas que são mais indisponíveis, pessoas que confirmam talvez alguma crença disfuncional a seu respeito, embora aquilo já seja quase dando parte da resposta. Assim, óbvio que eu não tenho uma resposta perfeita para essa pergunta, eu adoraria ter uma resposta melhor, sigo estudando esse tema e eu vou aperfeiçoando a minha resposta e a minha impressão sobre isso, mas o que eu sei hoje, com base na terapia do esquema, por exemplo, com base em estudos comportamentais, com base em estudos e análises sobre terapia cognitiva, é que, primeiro, nós muitas vezes escolhemos parceiros de forma inconsciente com base em esquemas que nós temos, com base em necessidades emocionais que não foram atendidas no passado e que, hoje, de uma certa forma, a pessoa supre ou a pessoa se conecta com esse nosso lado. Então, assim, é de forma muito inconsciente isso, não é uma forma racional, você não tem ainda informações sobre a pessoa para te dizer, assim, que, de fato, a pessoa vai suprir aquela necessidade ou não vai suprir. Você não tem uma evidência concreta para acreditar nisso. Mas, por exemplo, se você tem um esquema de autossacrifício, aquela tendência a querer curar a pessoa, a querer entender demais a pessoa, a se doar demais por ela, estar muito disponível, você, inconscientemente, vai atrair, vai voltar a atenção mais para, e vai ser, talvez, mais complacente, mais permissiva com pessoas que têm um traço mais voltado para a arrogância, para a manipulação, para o egoísmo e, talvez, até algum traço de transtorno de personalidade, como, por exemplo, o famoso transtorno de personalidade narcisista. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a pessoa tem características evidentes ou não tão evidentes assim, mas características que vão confirmar a sua crença. A sua crença, por exemplo, de que você não merece ser amada. A sua crença de que você não vai encontrar alguém disponível afetivamente para você. A sua crença de que você vai ser sempre abandonada. Então, inconscientemente, você pode acabar atraindo esse tipo de pessoa. Mas tem um outro, um segundo ponto aqui, já falando mais da parte comportamental. Por que a gente segue fazendo escolhas semelhantes e por que a gente segue tendo o mesmo padrão de comportamento, mesmo quando o comportamento já não nos satisfaz mais? Porque a gente tem uma expectativa de recompensa diferente da recompensa real. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa é viciada em uma substância, em um comportamento, em um hábito, e racionalmente ela sabe que aquele hábito não faz mais bem. Ela sabe que ela não vai obter prazer com aquilo. Só que quando ela fica muito tempo em abstinência, quando ela fica muito tempo longe daquele comportamento, e ela pensa sobre aquilo, ela lembra, ou tem um gatilho, ou tem uma sensibilidade emocional, ela não lembra de forma racional e precisa como realmente vai ser a experiência, como realmente foram as últimas experiências. Ela lembra de forma distorcida, de forma utópica. Então a pessoa que, por exemplo, usa uma determinada substância, a primeira vez que ela usou foi legal, foi prazerosa, a segunda, a terceira, e chega um momento que a substância não é mais prazerosa. A pessoa começa a ter muito efeito colateral, ela começa a usar altas doses, o corpo começa a se intoxicar, a pessoa não tem uma boa experiência, nem quando usa, muito menos no dia seguinte. Só que ainda assim ela segue usando. Por quê? Não porque ela lembra de forma fidedigna das últimas experiências, mas porque ela cria a expectativa na mente dela de que aquela experiência agora, que ela quer ter no futuro, vai ser igual às melhores que ela teve, não igual às últimas. E o mesmo a gente pode fazer sobre relacionamento. Quando, por exemplo, você está em um relacionamento conturbado, que você termina, volta, termina e volta, a pessoa te pede pra voltar, você não está olhando pra aquela possibilidade de forma racional, lembrando das últimas 50 conversas que vocês tiveram, lembrando das últimas evidências que você tem de que a pessoa não te respeita, não tem empatia. Você lembra da versão romantizada daquela pessoa, lembra da sensação de estar envolvida por ela no início da relação. E aí você cria uma expectativa idealizada. E aí, por isso, talvez, você continua reproduzindo esse padrão de comportamento. Por isso, você continua mantendo pessoas assim na sua vida. E pra quebrar esse ciclo, pra mudar isso, claro, a gente tem que se conhecer, tem que fazer terapia, tem que suprir as nossas necessidades emocionais, mas tem que ir se expondo de forma gradual a comportamentos planejados, treinados, comportamentos de autocuidado e comportamentos de estabelecimento de limite. Então, essas são as principais razões dentro do conhecimento que eu tenho até o momento. Eu quero saber de vocês por que vocês acham que algumas pessoas continuam atraindo tantas pessoas que têm traços narcisistas ou que são tão manipuladores. Por favor, deixem aqui nos comentários e eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.